Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal Faroeste, a brasileira, com o Pavinato, o programinha do Revista Oeste Maravilhoso, e se você quer apoiar, quer ajudar esse canal a crescer Mais ainda, seja um assinante da Revista Oeste Que é o único, um dos poucos, né? Não é o único, porque tem vários canais de direitos Mas é um dos poucos canais que traz a verdade nua e crua Não é igual o Rei de Golobolô, que eles põem, pegam a mentira, colocam aquela roupinha maravilhosa da verdade E sai espalhando por aí, né? Então, basta chamar eles lá e seja mais um apoiador do Revista Oeste Vamos juntos assistir mais um vídeo falando sobre Volta do X, impeachment Entre outras tantas coisas que estão acontecendo aqui no nosso país E a gente segue na fé e na esperança de que dias melhores virão Então já amassa o dedo no like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora pro vídeo Em nota, a ANJ, que é ANJ, Associação Nacional de Jornais Criticou a decisão de Moraes de proibir o uso do VPN para acessar o X do Brasil No texto, a entidade afirma que a restrição afeta o trabalho da imprensa Que por força de missão, precisa acompanhar a plataforma de Elon Musk Aspas para a ANJ A ANJ tem recebido uma série de informes de veículos e jornalistas Que deixaram de ter acesso a visões, relatos e pensamentos de diferentes fontes de notícias Dentro e fora do Brasil E que são corriqueiramente distribuídos por meio da plataforma Fecho aspas A associação pediu para o STF rever a proibição de acessar o X e uma eventual punição E ainda disse que a falta de acesso atinge diretamente o dever do jornalismo profissional Além de restringir o livre trabalho da imprensa Só agora, a ANJ descobre o óbvio Mas está aí, pelo menos se manifestou É o famoso antes tarde do que mais tarde A ANJ está correta com 12 dias de atraso Porque o fechamento do X ocorreu no dia 30 de agosto E nós estamos no dia 12 de setembro Só agora ela descobriu que isso atrapalha o trabalho do jornalismo Ele deve ser de jornalista impresso Jornal impresso, daí demora para chegar no X Pois é, essa gráfica está muito lenta, demorou 12 dias para rodar É mimiógrafo, mimiógrafo Mas olha, Fabinato, eu fiz uma pesquisa A ANJ desde 2003, Arthur Ela vem reclamando e vem com audiência junto ao presidente Lula Nos seus mandatos como presidente do Brasil Falando sobre o cerceamento da liberdade e da expressão jornalística Inclusive atrapalhando a veiculação publicitária E prejudicando economicamente as empresas que fazem parte da associação Então eu acho válido essa nota da ANJ E lembrando que 225 mil pessoas que utilizavam o X, o ex-Twitter Na verdade estão sendo cerceadas E muito mais do que isso Com essa decisão que refere-se também ao uso do VPN Em relação a uma multa absurda de 50 mil reais Para quem fizer isso em relação ao X, através do VPN São 60 milhões de pessoas que utilizam o VPN hoje no Brasil Como é que vai fazer? Será que nós vamos ter clones fazendo essa supervisão? É engraçado, porque, você veja Você paga uma multa de 50 mil por usar o X irregularmente no Brasil Mas a mulher do Alexandre Moraes, a Carminha Não paga nada para usar o avião da FAB irregularmente Engraçado, né? Mas, Fabinato, a lógica Não sei se eu entendi bem a lógica que o Marcelo apresentou Mas me parece que a lógica deles é exatamente colocar o absurdo Que se isso for normalizado e a sociedade acabar acatando Até pelo tempo que vai sendo disponibilizado para tanto Ele acaba aplicando essa punição para aqueles que eles conseguem alcançar E o que consegue alcançar é aqueles que estão na sua alça de mira Ou seja, você joga uma coisa absurda e as pessoas normalizam E depois eles aplicam diante daqueles que eles querem Ou seja, se porventura a esposa de algum desses ministros utilizar o VPN, por exemplo Simplesmente eles vão dizer Não, não, mas não estava no nosso foco Porque nós temos criminosos de verdade para ver Mas a lei, uma das coisas que estabelece um Estado equilibrado Uma sociedade equilibrada e um Estado democrático de direito É que haja o princípio da isonomia Não interessa se foi uma ação ou dez ações O que interessa é que o crime foi cometido Se ele define como crime você utilizar o VPN E dar uma multa de 50 mil reais por dia E não tem gente para fiscalizar Parece que é a história do Brasil que está sendo colocada aí Coloca-se uma lei e não tem quem fiscalizar Aí depois fica dizendo Como é que a gente fiscaliza? Não tem problema Porque a lei não foi colocada para fiscalizar e trazer a ordem Ela foi colocada para que nós a utilizemos Quando for ao nosso benefício Para coagir Para coagir É isso aí Essa que é a lei do porrete Olha, a gente está falando há muito tempo Sobre a liberdade de imprensa E aí eu preciso mencionar o que aconteceu aqui hoje na Oeste, por exemplo Que foi uma bela demonstração do que é a liberdade de imprensa Eu nunca comprei esse discurso De que a imprensa não parte de uma perspectiva política Existe uma coisa chamada editorial E a imprensa tem o direito, a liberdade de ter a sua própria perspectiva política Desde que ela deixe claro Olha, aqui nesse veículo de comunicação Nós temos determinada perspectiva política É o que acontece na Oeste Nós temos a nossa linha editorial Nós respeitamos todas as outras opiniões Mas aqui nós partimos dessa premissa Eu falo o que eu quiser O Augusto falou que eu posso falar o que eu quiser Você é o Pavinata, né? Você pode O Augusto falou Você pode Você está liberado Então, assim, não há um problema em um jornal, qualquer um deles Ter uma linha editorial e partir de uma perspectiva política O grande problema da imprensa brasileira é que ela se passa como imparcial E isso confunde a audiência a achar que aquilo dali é verdade Você não acha que a Vera Magalhães é imparcial? Ah, ela é super Você não acha que o Bonner é imparcial? O salário que eles recebem, então, haja imparcialidade ali Você não acha que a Daniela Lima é imparcial? A Daniela Lima Pavinata, a questão não é imparcialidade Tem tantas fontes Como a Gisele está falando Veja, você não pode exigir neutralidade de ninguém Porque você parte sempre de uma perspectiva Mas se você não consegue ser neutro, você pode ser imparcial Mas mesmo assim, às vezes, você não consegue ser imparcial Você acaba sendo parcial nas suas análises O que você tem que fazer é tentar ser isento Como é que você faz para ser isento? Traz um conjunto de elementos que possa configurar Mas se ainda assim você não consegue ser isento Você tem um dever moral de ser honesto intelectualmente É isso que norteia Não existe um problema, por exemplo, de um diário oficial da União Estar recebendo recurso, publicidade, quer que seja E só colocar a voz da presidência O que ele não pode Mas aí é que está o detalhe O que interessa para nós não é que eles sejam parciais Ou que eles estejam defendendo uma perspectiva política ideológica Ou um determinado governo Não é isso A questão é Exemplo O suíte está quebrado Estou notando O suíte está quebrado Todo o povo fala Fica focado em mim Deve ser muito bonito Só para mostrar a honestidade intelectual E é rápido Eu lembro que teve uma nota No diário oficial da União Que apresentou as imagens Quando um jovem Que era entregador de pizza Foi assassinado por um policial mal caráter Aí mostraram a foto do rosto Desse entregador de pizza Ora, outros meios de comunicação Mostraram uma foto do corpo inteiro Realmente, ele era entregador de pizza Mas uma pizzaria artesanal E o terceiro mostrou algum nudes? Não, mas era uma pizzaria artesanal Porque a pizza que ele estava entregando Tinha formato de fuzil Qual é a questão da honestidade intelectual? Eu posso simplesmente dizer Não gosto da polícia E gosto dos bandidos É direito teu O que você não pode dizer É que o bandido Era uma vítima Que era um trabalhador comum E o policial um assassino E para mostrar que o policial um assassino Mostra o rosto do cara Só uma questão Ninguém pode dizer que gosta do bandido É crime dizer que gosta do bandido É crime isso Mas no Brasil isso está normalizado Mas o ponto é justamente esse O ponto é que isso Não é passado para a audiência A audiência que tem menos acesso A rede social A audiência que tem menos acesso A informação Olha para essa grande presa Olha para uma emissora como a Globo E acha que a Globo Está falando da verdade Quem é que começa a mudar Esse cenário? A rede social, o Twitter O Twitter está lá Todo mundo está falando Tem as notas dos usuários Sobre o que é mentir O que não é E aí você começa de fato a democratizar E aí que é o ponto Eu lembro que na época do Twitter Bem no comecinho O William Bonner fez uma conta E não aguentou Ele espanou o negócio E foi embora Porque ele disse que ele recebia Muito discurso de ódio Não, não Essas pessoas Elas estavam ali Numa redoma de vidro Tiveram contato de verdade Com o público Com a realidade E se incomodaram com isso Então foi aí que começou A ter o problema O choque De que o Twitter Joga a luz nesse problema E fala Opa, pera lá Ali não é bem a verdade Eles estão se passando por imparcial Mas não é bem a verdade E aí só para mencionar O exemplo que nós tivemos aqui hoje Hoje nós recebemos A Tabata Marau Na Sabatina A Tabata ela é de esquerda Todo mundo sabe Ela não foi desrespeitada Ela não recebeu perguntas Indiscretas Indelicadas Deselegantes Mas ficou claro Que a percepção do jornal É uma Ela é outra Todos eles são bem-vindos E é assim que se faz comunicação E é assim que se faz democracia Então Eu gosto muito do estilo do Chacrinha Jogando peixe, abacaxi O negócio Também O povo gosta de bacharia Gosta, eu também gosto Mas ali Às vezes a gente precisa segurar a onda Então o ponto é esse O ponto é que o X joga a luz sobre isso E a ANJ Ela faz bem De colocar isso De fazer a nota Eu acho importante Ainda que seja No campo simbólico Que a gente tenha sempre essas ações Olha Nós vamos falar aqui Daquele assunto Aliás Eu vou dizer uma coisa já Eu vou começar A trazer aqui Todo o começo de programa Aquele painel da votação do Senado Eba Tá Aqueles que estão a favor Do impeachment Do Xerxes Também conhecido como Moraes Maduro Também conhecido como O senhor Batata Sem graça Também conhecido Por tantos nomes Então Quem está a favor Quem está contra E quem está indeciso Tá Quem está a favor Quem está contra E quem está indeciso Ao que me parece Ao que me parece Já tem 35 a favor 36 36 Subiu Então 36 a favor Quantos contra 16 16 29 indecis 29 indecis Nós vamos bater na tecla Desses 29 Nós vamos chamar Para conversar E aí você vai fazer o seguinte Você que vai votar Esse ano para prefeito Presta atenção nisso aqui Você vai ver quem Esses senadores estão indicando Quem eles estão apoiando Se ele estiver apoiando Não vota Por mais que você gosta do candidato Se o senador estiver apoiando Não vota Vota em outro Vota em outro Porque se é isso que você quer É isso que você merece ter Barbie Não Impeachment Ok Então nós vamos começar Jogar a luz Esgarçar a luz em cima Deste pessoal Porque isso é muito importante Tem dois em São Paulo Indecisos Quem? Dois senadores O Jordano Que era suplente do Major Olímpio Que morreu de Covid Ele de qual partido? O Jordano Te falo já O Jojo O Jojo Eu confesso que eu nem conhecia O Jordano Mas foi eleito pelo Major Olímpio Então foi eleito com base de direita E Amara Gabrilli E Amara Gabrilli Que é PSDB O Ciro Nogueira já se decidiu Indeciso também O Ciro Nogueira Que é o presidente do PP Tá Jordano É Movimento Democrático Brasileiro MDB Isso aí é uma postura Intelectualmente honesta Assume uma posição E mostra Um determinado caminho Para a sociedade Sem ficar com Mascaramentos E é isso mesmo Agora por exemplo Com todo respeito Amara Gabrilli Ela parece que Ela se esforça Para ir Tomar a decisão errada A postura dela Na CPI da Covid Foi algo que Pelo amor de Deus É algo que Ela chegou lá Falou uma coisa só Se vitimizou Ficou do lado das mulheres E saiu Quando teve aquela Aquela CPI Que foi a CPI da farsa Da fanfarronice Pô Aquilo foi um circo Agora Para lembrar vocês Precisa-se de 41 votos Para ter admissibilidade Para o processo ir para a frente Tá 41 Tem 36 Faltam 5 Para que seja admitido o processo Porque o impeachment em si Ele precisa de 54 votos 50 e 4 Então ele precisa de 18 Então faltam 5 Para o processo poder caminhar E 18 Para que caminhando Se chegue ao resultado Que é o impedimento Do ministro Alexandre de Moraes Nós vamos fazer tudo Nós vamos bater nessa Nessa tlecla Vamos convidar os indecisos Deve ter Mas tem gente Que não vai vir É claro A gente lembrou bem O Romário está indeciso O Romário Aliás o Romário é de esquerda É de direita Porque ele já foi PSB Agora ele é PL O que é o Romário? Na seleção ele era o que? Então O Romário Ele chutava de direita Só que ele escreve com a mão esquerda É engraçado isso Ele chuta Chuta com a direita Com a perna direita E escreve com a esquerda Porque tem esse ponto aqui Eu fico meio surdo Do lado de cá Mas por isso que ele já foi De partido de esquerda E hoje ele é partido de direita Mas ele está indeciso Sobre impeachment Nós fomos entrevistar o Romário Na sabatina do Flávio Dino E nós chegamos até ele lá Ele passa direto E as pessoas que estavam em volta Dizem assim Ele não dá moral para ninguém Ele não fala com ninguém Ele fala com quem ele quer Que é o grupo dele Que são os amigos dele Ele não responde para nada O Romário É a expressão máxima Do sistema eleitoral brasileiro Os indivíduos chegam lá Defendendo apenas a si E o seu grupo E o que quer que seja Mas nós fazemos uma Faremos uma Romaria Faremos uma Romaria Agora quem está comido Quem está comido É comigo É isso aí meu povo É pessoal Vai chegar Vai chegar Chegar vai Vamos lá O número de 41 senadores Vai chegar Isso aí é Probabilístico né É uma análise de probabilidades Sempre Vai puxar ali Vai puxar ali um equilíbrio E os 41 eu acho Que vai chegar Estou falando Equilíbrio não dos que não querem Mas o equilíbrio Desses que estão indecisos São 30 indecisos E desses 30 indecisos E desses 30 indecisos 30 não 29 né Desses 29 indecisos A tendência de uma divisão Ela é muito grande 29 indecisos A tendência de uma divisão É muito grande Obviamente que precisaria Só o fato de estar indeciso Já não quer estar do lado do não Certo? Já opa não Do lado do não ali Esse cara aí Tá fazendo umas coisas Derrubando plataforma Bloqueando o dinheiro De senador O que ele pode fazer Lá na frente Comigo Se eu ficar Compactuando com isso A Folha de São Paulo Não compactuou Queria entrevistar Esqueci o nome O nome do rapaz Estava preso O cara não deixou Censurou O jornal Que era dado Aliado ao Barbudinho Lá na frente Isso aqui vai dar ruim Então vou ficar aqui Vou esperar A movimentação No momento exato Eu vou lá e mudo E vou para o lado Do impeachment Só o fato de não ter ido Para o não Está muito mais propenso A ir para o sim Mas em termos Voltando Em termos de probabilidade Análise de probabilidade Quem estuda Análise de probabilidade Quem sabe como funciona Sabe a quase certeza 99,9% de certeza Que vai ter 5 caras 5 senadores Que vai pular Para o lado do sim Porque são 29 29 O pouco O por baixo Vamos jogar por Em termos de probabilidade Por baixo Um terço Seria 9 ali Pelo menos Iriam para o lado do sim Jogando ali A altíssimo 20 Iria para o lado do não Jogando muito alto Falta alguns detalhes Para esse pessoal Ir para o lado do sim E aí o Pacheco Não vai ter como Não vai ter A pressão vai estar muito grande Dois senadores E do povo Em cima dele Está insustentável Está insustentável Investigou o cara Por supostamente O talhaferro O cara teve que depor Por supostamente ter sido ele Que vazou As notícias Ao invés de Espera aí Vamos investigar esse negócio Vamos ir mais a fundo Isso aí é passivo De impeachment Não Vou investigar O cara que pode ter vazado As notícias bombásticas São 6 gigas Ah, mas o Glenn parou de soltar Porque É porque a gente está em pleno Próximo de outubro A parada das prefeituras E aí Isso pode acabar apagando Tudo que foi dito Tudo que foi liberado Jornalista é estrategista Ele não está com aquela sede Ele sabe como funciona Como é remoso o processo Ele não está querendo Libera tudo E todo mundo esquece E nada acontece Ele sabe que o processo Do impeachment Vai ser um processo longo Não vai ser Tem muita gente Ah, vai ser esse ano Pode não ser esse ano Tá, pessoal? Pode não ser Esse ano A tendência é que não seja ainda esse ano Mas Que aconteça É uma tendência muito forte Eu estou acreditando Que o X vai voltar E aí vai ser uma derrota Uma derrubada Um gancho No queixo Se o X volta É um Roryug É um Roryug no queixo Se tiver anistia É dois Roryug E um Atleta Tug O que é isso? Só que chegou aí O Street Fighter Street Fighter, né? Acho que é Street Fighter Então Então É o Kamehameha Que vai ter aí Vai Eu estou acreditando Que vamos ter aí A volta do X E que A gente Vai ter anistia E lá na frente Após tudo isso ter passado Essas pessoas Serão indenizadas Vozes na minha cabeça Me dizem isso, né? Quero não estar errado E olha essa notícia aqui TF prende quatro pessoas Por fake news Nas eleições municipais Do Rio de Janeiro Cara Isso aqui pra mim É Sei não É um negócio muito louco Prender quatro pessoas Por fake news Então Se uma pessoa mentir Hoje Ela pode ser presa Mas Mas Se o Cabral Fez toda aquela Baracutaia lá Tá solto O Barbudinho Tá solto Então Hoje Vamos lá Não estou falando Que é errado Que é certo Só estou falando Que os pesos Estão desiguais, né? Aí o cara pode Bararalar No sítio Bararalar Tá no arrozão E tá tudo bem E aí A pessoa é presa Por fake news Olha o nome da operação Vamos aqui A polícia federal Prendeu nesta quinta-feira Dia 12 Quatro pessoas Quatro pessoas Pode dar esse anúncio aqui Cadê a operação Quatro pessoas Durante a operação Teatro invisível Cara Parece show de stand-up Mas ao nome da operação Teatro invisível A ação combate A disseminação de fake news Nas eleições municipais do Rio de Janeiro A PF informou que o grupo Distribuía informações Enganosas sobre candidatos Influenciando disputa em pelo menos Treze prefeituras No estado Luminense Desde 2016 Os agentes da PF Cumpriram quatro mandatos De prisão preventiva E 15 de busca e apreensão O juiz Bruno O Liere Da oitava zona eleitoral Também ordenou O bloqueio judicial De um milhão Em bens de cada Em bens de cada Investigado Então os caras são fortes No negócio Não questionando Aqui Em si A operação O nomezinho De Como é que é Teatro invisível Eu acho que tem Muitas outras coisas Para fazer Do que Focar Em questão De fake news Teria muitas Outras coisas Tem a Anistia Tem muita Nossa E aí a gente vê Operação Contra Fake news Prender pessoas Por Mentiras Bloqueio Fulano Proibido De postar Você tem Vamos lá Dar um aviso Já chegar assim É estranho Para mim é muito estranho E olha Essa notícia Bombástica Aqui Bombástica A rede Golobolou O tempo todo Defendendo O ex-ministro Do Barbudinho Que Só de ver Algumas conversas Dele Algumas ações Dele Eu já vi Que ali Tinha caroço Naquele Angu Mas Agora As coisas Começaram A serem Vazadas Ex-diretor Diz que Silvio Almeida Gritava Xingava E batia Na mesa Ao ser Contrariado E agora Golobolou Qual será A desculpinha Que vocês Vão dar Dessa vez Hein Dessa vez Dessa vez Obrigado.